Salve, salve galera, eu sou o Marcel, o instrutor de paraquedismo. Nós estamos aqui em Boituva, domingão, estamos na queda livre. E agora vamos fazer um salto duplo com a Lilian. Cadê a Lilian? E aí garota, tudo jóia? Conta aí, primeira vez aqui em Boituva? Primeira vez pra saltar. Primeira vez pra saltar de paraquedas e da onde veio essa ideia doida de se jogar no avião? Eu sempre quis soltar e daí ela já tinha soltado, deu a ideia, falei vamos curtir a tia, ela é soltando. Quem que é essa maluca aí? Tudo jóia, Pri? Tudo bem? Vamos se jogar? Vamos. Ela vai gostar disso? Com certeza. E quem mais que veio com você nessa maluquice aí acompanhar? Olha o meu namorado que não quer soltar. E aí, tudo jóia? Você não vai não? Não, não. E os parentes dela? E aí galera, dá um salve aí. Tudo jóia? Então é o seguinte, seja bem-vindo à Queda Livre, nós vamos fazer um treinamento bem rápido e se jogar 200 por hora. Beleza, fechou. E aí menina, beleza? Já olhou lá fora? Já, fui! Estamos chegando só na metade, hein? Só! E aí menina, vamos te ver o dobro, beleza? Beleza! Então a gente vai só fazendo salto, bom salto de grito. Beleza! E aí menina, vamos te ver o dobro! O que é isso? O que é isso? E aí, Gatul? Estou surda! Estou surda! Valeu Lília! Parabéns, Liliana! Muito bom! E aí? Muito bom! E aí? Muito bom! Conheceu? Muito! Recomendo então? Muito! Pode todo mundo fazer! Parabéns e bem-vindo ao mundo do paraquedismo! Galera, essa aqui a Lilian veio soltar em Boituba com a queda livre! Pode soltar! Vem pra cá!